E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo galera, Barrelgrounds, estou no servidor de teste galera, novidades aí, 5GB de atualização. Chegou uma sniper nova, na verdade eu vi lá, eu vi não, eu vi lá no patch que era um rifle. Pô, um rifle cara? Aí foi ver um sniper, mudou algumas coisas, a Tommy Gun não tá mais indo no drop né. Eu acho um absurdo né cara, aquela arma lá na minha opinião não é boa, ainda não usa mira. E cara, no drop cara, o drop tem que ser só arma top né cara. Então a Tommy Gun agora tá nas casas, a gente consegue pegar nos loots nas cidades, entendeu? E outra coisa, nesse servidor de teste, a probabilidade da gente pegar essa arma nova, a Tommy Gun é maior, porque eles aumentaram o loot pra esse tipo de arma. E outra coisa, mapa com névoa, não é neve, é névoa. Neblina. E também foi aumentado a porcentagem de possibilidade de a gente conseguir esse tipo de clima no servidor de teste, entendeu? Mas vai ser diminuído quando chegar no servidor principal, tá? É bom salientar isso pra vocês. Isso tudo tá no patch notes. Eu acho que eu não peguei o mapa com névoa. Mas a gente vai jogar com a arma nova. Mas eu espero né. E eu joguei já... E não achei mira cara, bem zoada. Ela é uma semi-automática tá. Eu vi no patch lá que o bullet drop dela é menor. Então a gente pode matar uns caras bem de longe né. Ó, e quando você pula agora, dá uma tremida cara. Dá uma tremida então. Nossa, quanta arma moleque. Ah, deixa eu pegar aqui. E ela usa 5.56 tá. Deixa eu recarregar logo ela aqui. Ela usa 5.56. Caraca mano, o loot tá sinistro aqui hein. Tentar sniper alguém aqui. Ó, quando eu pulo agora fica bem zoado véi. Mudou também quando você moda... Coloca o modo automático na arma, fica... É... Quando você pega uma arma no chão, troca de arma, coisa assim. Ainda não testei essa parte não. Tá. O loot parece que tá aumentado... Pra armas, porque... Tá bem fácil de achar arma cara. Então o servidor de teste aqui vai ser bem complicadinho. Aqui, vamos ver a estatística dela. Aqui ó. Ai miserável. A potência, alcance real. Ó o alcance dela cara. Estabilidade, cadê esse de tiro. Bem bacana. O cara não vai sair... Ô rapaz. Fica ali, fica. Vai pra parte de cima, quer ver? Abre a parte de cima, abre a parte de cima. Errei. Putz merda. Ó o tiro seco dela véi. Já me viu, né? Safado, já me viu, né? Hahaha. Ai, ai. O solo é tenso. Deixa eu pegar a ligadura. Vamos bem de loot cara. Colete 2. Só falta um... Os medkits. Pelo jeito, ele parece que ele tava sem arma, mano. Ou ele é aqueles caras que ficam looteando sem... Sem... Sem tá com a arma na mão. Cara, tô com uma coceira no olho, mano. Eu não tenho noção, véi. E... Não tô usando reshade no servidor de teste, né? O servidor de teste não pega o meu reshade, então... Tá bem complicado de enxergar os caras, mano. Vamos safe. Vamos ver como que a gente tá aqui. Nossa, a gente tá bem no centro da safe, cara. Bastante casa pra ele lootear. Vou pra aquelas casas ali. Tô com bastante bala também. Pra sniper tá bom. O pior é que eu tô com uma coisa no olho. Caiu alguma coisa no meu olho, mano. Então pra... Cara, ela vai ficar lá naquela casa lá até amanhã. No solo é assim, cara. Eu não testei a cadência dela atirando que nem um louco, mano. Não tive esse teste. Ó o drop. Aí eu pensei que era um rifle, cara. Aí eu fiquei... Cara... Mas não é rifle não, cara. É um rifle de precisão. Gostei do tiro dele. Um tiro secão. Um tiro da hora. Mudou outras coisas também. Coisa de carro. Acho que foi coisa de carro. Foi nesse update, né? Só não tô confundindo com o outro. Ah, deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui não. As coisas que pega na SKS... Pega aqui. De sniper, né? Essa é minha automática. Cara, essa parada de você se movimentar e dar uma tremida na tela tá muito ruim, mano. Aqui não pega nada. Eu tô sentindo que tá muito ruim, cara. Fechado a porta. Esse cara vai ficar até amanhã ali, cara. Deu uma assustada nele. Eu acho que tem cara ali, com certeza. Tudo fechado. Mas, né? Mas, né? Aqui, ó. Tom e Gun. Que eu falei pra vocês. Não vou pegar, não. A régua do ampliado. Vou pegar esse ampliado, cara. Recomendo a vocês não jogar com problema na vista. Cadê esse cara, mano? Vou falar pra vocês aí. Ele vai ficar intocado em alguma casa ali. Até... Principalmente que a safe... Tá pra cá. Parece até que alguém lootou isso aqui, né, velho? Vamos ver se alguém foi naquelas casas lá. Precisando de kit médico, velho. Eu acho que caiu gente pra cá, cara. Porque dava pra puxar pra cá, entendeu? E... Outra coisa. Apesar que a base tá... A base tá tranquila, né? Olha lá. Tu viu o movimento da câmera? De dar uma sacudida assim? Cara, isso daí... A galera vai ter que se acostumar demais com isso daí, velho. Tem que se acostumar demais. Tô de uma reddote, cara. Vou ter que ir pra lá. Deixa eu ver por aqui. É pior que não dá pra ver a porta daqui, né? A cachorrada. Cachorrada reunida! Nessas casinhas aqui? Vai vir... Vai vir... Cara... Eu acho que vai vir uma galera da base militar, mano. Começar a fechar. Tapa 1... Deixa eu fechar aqui... A cachorrada deixar, né? Vou ver alguma coisa? E só tem servidor NA, cara. Então... O lag atrapalhede. O lag atrapalhede. Tá ligado, né? Eu ia ter fechado aquela porta ali, velho. 556, da delícia. Já com dois 556, mesmo. Não vou pegar drop, porque não preciso pegar drop. Beleza, tamo tranquilo. Tô favorável. Aquele cara vai vir morto de fome. Não tem nada ali pra ele. Só resto. Vamos ver aqui. Parece! Que ninguém foi naquelas casas, né? Vamos nessa casa aqui. Aí, do nada, aparece um indivíduo. Precisão de quê? De kit médico, né? Uma mira... Reddots. Reddots. Pô, eu queria matar um carinha com essa arma, velho. Até agora eu não matei... Nossa, que lag, moleque. Lag, moleque. E nada pra mim sniper também, né? Podia aumentar o loot de coisa pra sniper, né? Já aqui. Já aqui, né? Aqui é perigoso, hein? Pacete 2. Parece que é aquela otimização que eles colocaram. Fazendo muito... Ah! Eles fizeram otimização... Nas casas que eu tava vendo no patch lá. Nos prédios, uma coisa assim. Talvez seja por causa de poliana, né? Acho que vai vir gente da base lá pra aquela casa lá, mano. Fazer o estranho... É que eu não tô vendo ninguém pra lá. Beleza. Vem fazendo na ponte. Um barco indo pra lá. Pra ver se eu chego lá. Olha lá. Tem gente na ponte. Tem gente lá na... Ou é na praia ou é na ponte. Eu vou. Como é que minha visão tá uma maravilha, mano? Caraca, eu fiquei dependente do reshade, moleque. Aqui, totalmente dependente do reshade. Boa, Red. Passa merda mesmo. Quem queira, aperteu o Windows Key aqui. Obrigado. Hum, meu esposo tá fritando um pastelzinho, tá dando, ó. Aquele cheirinho, rapaz. Aqui não tem nada, né? Isso aqui é luxo. Agora que são elas, moleque. Nada. Ah, teve... Adicionar o som de você bebendo um drink usando o medkit. Entendeu? Várias paradas bacanas que foram adicionadas. Eu pensei em ter escutado alguma coisa. Tô tentando ouvir o passo, galera. Por isso que eu tomei o... Fazer bomba aí vai ser difícil. Caraca, duas mochilas três na mesma casa, moleque. Isso aqui é... É loot pra... Vamos ver nessa casa aqui, ó. Que maravilha, ó. Ó, ainda a minha mira laser que eu queria. GG, moleque. Beleza. Vou pra casa grande? Vamo lá. Vou passar nessas casinhas aqui. Vai que tem um K3, né? Tem um K3. Bochilador... Bolete 2. Minha mochila tá vazia, mano. Incrivelmente, ninguém veio pra essas casas, mano. Impressionado. Essas casas aqui são as primeiras, cara. A gente vai pra casa grande E a gente Se aquieta lá pra tentar pegar esse cara Lá de cima Caraca, esse movimento De pular, mano, tá muito estranho Vou pular pra vocês Dá uma sacudida na tela Caraca, tá muito estranho A bala 230 tá bom, né? Vou pegar mais uma só pra garantir Eu tô com o estilo A3 também Vai ter um cara aqui em cima Eita, lag Eu tô com a grande impressão De que vai ter um cara Que vai me dar um tiro Num cantinho Vai estar de 12 no cantinho Interessante aqui O lance É que sempre que eu olho Nunca tem Agora se eu não olhar Vai ter Entendeu? Eu vi um barulho Tipo de abrindo porta Vocês ouviram? Eu vi Dois minutos pra fechar a safe Vamos ver aqui Caraca, a mulher que fechou pra gente Mano, cê é louco Cê é louco Como assim, cara? Vou nessa casa aqui Tem várias saídas Eu sei que tinha bugado Eu tenho Às vezes acontece um bug comigo É o bug da janela quebrada É... Todas as janelas ficam quebradas pra mim Olha quanta gente morrendo Pra área do jogo Caraca Morreu fora da área do jogo Foi até interessante olhar isso aqui É... Eles reformularam Os barrel points, né? Pra evitar o pessoal farmando Que tinha gente botando bot, cara Criando conta com bot Pra poder... É... Farmar o barrel point Então eles Reformularam Não sei como que tá Ah... Ah, o cara tá de car Ah, mas tá bem grande o círculo ainda, cara Não vai fechar pra mim, não Eu vou ter essa sorte monstruosa, não Vou ver como que tá aqui, peraí Tá pegando ainda a ponta da água, lá Aquele barco lá ainda pode ser utilizado Caraca, eu fiquei muito dependente do reshade, cara Se por acaso eles tirarem o reshade Eu tô ferrado Tô muito ferrado, velho Olha lá, eu não enxergo mais Não tô enxergando mais, não Eu sei que tinha um... É um cara lá, ó Acho que é um cara lá, ó Não é um cara, não Eu tô que nem aqueles velhinhos Ei Assim, ó Ei Sei que tinha um cara pra cá Tá tudo aberto lá Tem que aprender a fechar as portas, cara Porque aí quando o cara abrir a porta da varanda Eu sei que tem um cara, entendeu? Caraca, mano Não tô enxergando nada Se eu pegar uma 1080 pra mim, mano Eu boto essa parada no talo Eu enxergo os caras a dois quilômetros O negócio é esperar, galera Não tem outra coisa Não tem outra coisa Vamos fazer um balanço aqui Dois kit médicos Vinte ligaduras Acho que eu vou soltar dez Não, vou soltar cinco Isso tá bom O dano dela Achei Mais ou menos Acho que vou ter que dar bastante tiro no cara, né Cinco, cinco, meia Olha lá Falei pra vocês que não ia fechar pra mim O cara ali 762 No caso Caraca, esqueci o nome da arma, mano Fala outra sniper SKS Normalmente te dá dois, três tiros pra derrubar Esse aqui acho que vai ser mais, hein Mas ela é mais rápida, né Não tô enxergando o cara, mano É um cara aquilo ali Dentro do matinho, não é não Achei não é não É no canto da tela Debaixo dos 18 vivos ali, ó É um cara? Não Não é possível que o cara ia ficar ali, mano Vou ter que me adiantar Um minuto Caraca, pior Que ferrou, mano Não ia adiantar E fechou pra Tá lá Tem um cara aqui, a gente já sabe que tem um cara aqui do lado Esse cara vai ser boa Se ele ficar esperando muito, hein Esse cara vai me atrapalhar, mano Esse cara vai me ferrar, mano Ele desceu aqui, mano Eu vi ele descendo Olha só, mano Tem que me adiantar Tem cara ali e ferrou muito, mano Ferrou muito, mas eu vou ter que ir Esse cara vai me ferrar, ó Esse cara vai me ferrar, ó Tô falando pra vocês, ó Tá escuro, mano O safe já Safezão, moleque 14 Cachorro, peraí, cachorro Que os cara me vê, né Tá ligado, né Impossível que esse cara esteja no gás, né Agora a gente tem que ver O morro não tá safe, então esse é bom Esse é ótimo É ótimo, moleque Nossa, fechou pra mim, cara Que delícia, mano Que delícia Calma Olha só Só administrar Só administrar, moleque O que eu vou fazer? Esperar um pouquinho aqui Esperar um pouquinho aqui 40 segundos ainda Só bem que se vir um cara de carro Aí quebra, né Eu vou tentar Se o cara tiver a média distância Eu vou usar sniper, tá Eu nunca matei um cara com essa sniper Então Se por acaso eu nobar Já sabem, né Vai ser minha primeira experiência com ela Que é a mini 14 O que tá Tem um cara aqui, cara Eu acho que ele vai querer vir pegar esse negativo Eu acho que ele não vai Ó Não tô vendo esse cara, véi O meu fone tá ao contrário, véi Nossa, véi Tomar uma porrada da safe já Eu tô na negativa Tô achando que tem alguém naquela casa ali Eu tô muito na merda, véi Mas é o melhor que eu tenho Pra safe logo Tá todo mundo deitado Desenvolvendo essa porra Desenvolvendo essa porra Desenvolvendo esses cara, véi Ali, ó É boa É boa, rapaz É ruim, não É ruim, não É que é boazinha É que é boazinha É boa É boa É boa E aí É boa É boa Onde que esse cara tá, mano? Deixa eu pra mim, otário. Um, três. Porra, não sei se ele tá ali atrás do carro. Ele me viu, ele me viu aqui. Ah, errou. Nossa, véi. Ah, véi, tá de sacanagem. Tá de sacanagem esse cara, véi. Errou. Ai, caraca. O cara tinha 50 granadas, mano. O cara tinha 50 granadas, mano. Não existe isso, não, mano. Você é louco. Eu nunca vi um cara com tanta granada. Tinha cara do lado esquerdo, galera. Por isso que eu tava preocupado. Eu queria matar logo esse cara. Eu ia tacar a granada. Eu tava me curando. Eu já ia tacar a granada nele. Tá aí, galera. Mini 14 é uma arma boa, cara. Vocês viram ali que eu matei o cara rápido. Ela é bem rápida. Bem precisa. Isso é muito legal. Ela é bem precisa. E o bullet drop dela é fraco, né? Então, tipo, você pode atirar meio que mirando no cara a uma distância muito grande. Eu gostei. É a primeira impressão que eu tive. É as primeiras impressões. O que vocês acharam? Coloca nos comentários. Muito obrigado por tudo. Um abração. Até o próximo vídeo. Fui. É nóis. É nóis. Tchau, tchau.